Vai! Cara, arabiano louco lá Ele não sabe escrever o que o pessoal acha Você lembra o retardado que jogava era mito? Que ele sabe que jogava cadeira, que jogava tudo, megabyte? Arrastado? Oxe! Um FPS tá 70, 60 Eu tô 120, 160 por aí Quando eu pensei que é bom, é outra coisa Mas eu quero saber por quê? Porque é pra dar 200 Eu tô 300 Nossa Aquele momento que eu super caí 64 sem falta de peso Ai 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 Dupla de 3 Trio Agora é trio de 3 Dois 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 Other Pera esse Dois Bom, acho que vai ter saído da liga para vir o trago. Peguei um fundo. Nossa, foi o banheiro bem dentro, banheiro bem. Parece que está ligação. Acho que ele caiu. Muito bom. Peguei minha hora. Esse trade kill aí, você viu? Isso. E o pior é que, tipo, a sensibilidade vai de acordo com o FPS, tá ligado? O FPS baixa, a sensibilidade fica mais baixa. Nossa, o que é um gênio da tecnologia? É, o que é o CS GoPro funciona. Vou bangar aqui na fronteira. Vale daqui. Vale? Oi, te lhe ajuda. Vale, vale para aqui. Boa galera. Vai ter para o fundo já. Eu vou olhar o fundo lá. Pode fazer um aqui que não vai ter nenhum. Não tem nada ali. Quase por liga. Nada fundo. Nossa, o PC. Onde? Tem, falou. Ligação e... Tem para o bem aqui, deixa a liga. Bom balão. Mais um. Oh, muito mais. Mais um. Eu vou descer liga agora, mano. Você vai fazer aquela smoke robata lá? Uhum. Tem smoke normal. Ah, não. A da liga está falando, né? É tipo isso aí mesmo, tá? Eu só vou enxergar aqui para enxergar o sapo um pouquinho. Até se eles não jogam conversando. Tem um chão daí, não tem balão. Não tem. Fiquei cego. Não vai lá. Nada é liga. Tem um chão. Já vai lá. Valeu. Não vai lá. Vou subir liga a costa. Não vai lá. Tem um chão. eu vi paul não há ataque vai lá na rua tá na rua a caramba a caramba a caramba a caramba a caramba cheque e Para a esquerda Para a esquerda aqui? Caminhão! Caminhão! Todo mundo alto Ela aponta, ela aponta Ah! Ah! Bate! Bate o Dock Bate o Dock Tem alguém? Eu Eu já ato Eu já ato Eu ato um skin ainda Eu estou com um skin da Holanda Será que ele está com um skin da Holanda? Vou desmocar Vou desmocar e subir aqui Nada para o parque Nada para o parque Ah, suba voou Nada para o parque Nada para o parque Nada para o parque Nada para o parque Fica a parte do parque Fica posicionado ai Bate Pode ir para o parque Ou fica ali Seguro Segura só um pouquinho O cara está mais costa Já está para as TR O Tapão tem um alto Tá, vou pegar Vou pegar o alto O sapão O cara se entra Ah, não Olha o sapão Olha o cara R4 do sapão Vou matar a água Olha o que estava R4 do sapão O sapão A bomba está ali com a violência Tem o CIMENTO Nossa, o que você gosta Só só um no CIMENTO Ah, eu podia pegar no round Eu queria pegar aqui o pau Achei que o cara ia virar Na real ia me matar O que é isso? Boa! Chegamos com outra roupa Nossa, o cara ficou moscando demais Pra ele chegar sem freio, a gente tá ganhando Ou sem ficar te dando um... Eita, se eu perdi, eu dropo Ah, tá bom Eu dropo um Eu dropo um Vou jogar no retake Vou jogar no retake Vamos jogar no retake Tá escondido aqui dentro do caminhão Ajuda dentro do caminhão Ajuda dentro do caminhão O que que é? Ajuda dentro do caminhão Ajuda dentro do caminhão Assim que é a marcação cruzada Eu consigo trocar aquilo com você Com o cara que vem banheiro Hãi Eu já quero Pois ele vê ninguém passa a ser baninho Baninho Boa! 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 Dois smoke é Dois smoke é Fundo para a esquerda 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 Que bosta Apenas o Apenas o Apenas o 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 Vai, vai, vai! 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 Eu não sei se eles vão comprar a K agora, não é? Acho que vai ser outro FC que tá Depois uma K E nada pro balão, o Parkindale Aplausos Tudo bem, velho Vou ligar Que isso? O cara me garou lá atrás, ó Tá com medo já, mano Cimento Cimento e liga Cimento e liga Cimento eu matei, né? Não, velho, tá atirando Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Eu achei que tinha parado de matar, velho Quer parar de matar, quer parar de Matar, bom, eu parei de atirar Mano, tipo, meu mouse tá com o bocete Eles forçaram então agora vai ser É? Não Ahn, eles forçaram agora Mas aí agora eles conseguem comprar Ataque de Honk Flashbang, throwing smoke Deploying flashbang Pra pular, não vi nada De novo, comprei a 1 por causa do grenade Dois liga, dois liga Tá bem, não é? Tem um minhas do lado, irmão Ó, o cara do laranja tá colado, já tinha dois farligas só, cuidado Aqui ó Fica de frente também, dá pra frente Deploying flashbang Fica de frente também, não é? Fica de frente Canape Laying down smoke Fica de frente também Fica de frente também Flashbang Terroristas win Fica de frente também Fica de frente também Fica de frente também Pegou todo mundo meado de perto, com certeza Mano, pode ir em costas todos os rounds Os caras nunca marcam a costas Eles só vem A e não do tipo O erro dele é que Hoje vem A e vem B e ninguém marca Agora vai tudo errado Vou colocar aqui agora Vou gravar aqui Grenada out Throwing smoke Pode passar a sua costa hein Liga aí Tá Tá, eu já avancei Peguei um liga Dois aqui, você bate comigo Bala, bala 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 Mais um fundo, mais um fundo Fundo e balão Fundo e balão Tá de AK Quanto? 80? 90? Sei lá mano Tirei 20, quer ver? Me parou Pegou ele de costa? Não, peguei ele cego mano, preguei o dedo Sem tudo Muito obrigado Cadê esse mano? Ah, tomei no cu tá ruim 84 Mas como que foi isso velho? Eu nem segurei o dedo, eu dei uns estrentinhos O cara é que eu ia atirar com calma e entrar aqui. Mano, eu tô achando que foi essa merda desse tubo ou f***ing clique. Eu ia vender o mouse. Fala aí. Não tem nenhum problema. Trava, velho. Como é que resolve isso? É pra no outro. Valeu. Resolve, velho. Não dá. Tudo bem, tudo bem. Ah, periga. Como que ele não ficou certo com essa bomba? Agora f***. Posso parar e voltar pra arma. Ah, tem essa bomba. Caralho. Vai entrar. Caralho. Nossa, eu não vi esse cara, velho. Minha tela. Não sei onde que apareceu e matou, velho. Não. Olha. Quase. Esse é quatro, ficou nessa frente. Nossa, mano. Eu tirei noventa e quatro de um maluco lá, velho. Olha aí, velho. Que ódio, mano. Parece que é ótimo, mano. Que ódio, mano. Que ódio, mano. Que ódio, mano. Vamos levantar a p***. Ok, mas... Banga pra mim quando eu tiver lá na boca. Banga o parquinho. Pode bangar. Nada. Pode estar lá. Tem um aqui, mas tá a minha... Peguei. Sacão, entrando pra B. Entrando pra B já. Abriu o scope. Tem um minadão. Bangar uma pra você. Nossa, pra esquerda, pra esquerda. Ai velho, já abriu. É alfa? Não. Cali. 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 Vou puxar a ligação. Tá. Veja, tem um cara pra ligação. Eu vou puxar a balança. Tá não, mano. A B. É aqui. Descubriar a arma. Lega só a L. Incendiário. Pedra a arma de filha. Não tem nada pro seu próprio. Só subi a... Ai! Tem um cara aqui. Meu corpo aqui. Fundo, 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 fundo Falei a minha cara marcando, velho Ele subiu pra entrar Peguei mal também Eu escutei o cara vindo fundo e daí eu tava acabando na mão bem na... Deu no bom Mais um, mais um Boa, só recuado Boa, mais free ainda Nossa, parece ir Só um hit aqui, um hit, um hit Viu? Se fosse a minha... Se não fosse a minha alp que eu te dropei Ninguém lembra né Eu ganhei o round, ganhou o round de 8-6 Vou esmocar Vou esmocar Vou esmocar Ai tem liga, tem liga Pega, pego, pego Pega, pego Pega, pego Pega, pego Falei demais, velho Eu tomei café Falei, flashback Não Os caras nunca mortam Pega, pego 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 Pega Pega, pego Pega o dedo, velho Se fosse a minha a gente ia ganhar Não ia tentar o dedo não Cara, o cara ali estia Tira com calma Eu vim o cara comigo Eu tira com calma e morrer É porque ele errou tudo Se ele tira com calma certo Ele não tinha morrido Tristante eu teria matado Vai fundo, entra banho, desligação e planta B. Viver games a casa aqui. É, vai viajar aí? Confia, confia. Vai chegar o BB com os 3kg mais magro. Vai chegar no BB com os 3kg mais magro. Vai chegar no BB, não vai ter ninguém, cara. Vai ter ninguém, confia. O Silvestre aqui. Vai dar um tiro e vai matar 3. Continua, continua. Continua que eles acham que vai ser A, velho. Tem um cara que vai abrir a porta pra ele. Vai ser livre. Vai ser livre. Caramba, dois sapão e três assim. Um sapão e um pouco mais. Pronto, cara. Meu Deus, eu sei quem nunca sabe. Também eu entrei no A7. O Bando entrou no A1. Ficou tão magro, tão magro que eu queria que não acertar tiro em mim. Ai. Vai tomar no cu, essa mão foi esse cara. Você matou meu marido. Olha que caralho. Dá pro Celso, Celso. Cuidado. Caralho, mano. Pulei. O cara tá em dia com a camisa. Pulo água, pulo água. Ruba, não, rouba. Ruba, não, rouba. 100. Sim, 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 sim. Pra esquerda. P***, amor, morada. Roubou tudo. Tirei 88. Só set hit. Cara, tá vida de ir, hein? Tem só um hit, só. Não pega uma gota aí com mim. Que lucky. Só em USP só, que é USP. Ai gente Temos uma boca Pra ver um batalho Pra ver um batalho Poxa ai no meio, pra ele ficar caindo perto A gente acompanha O cara com droga Pelo menos Temos dois pegando o pé Pegando o pé Pegando o pé Pegando o pé Só arma, pegaram? Provavelmente Mais um ai Mais um Tava o banheiro Boa, matou Os outros eram da B Cuidado liga Cuidado liga É a arma, não é? Vai, se vejo, se vejo! Ele voltou! Tá bem escutado, né? Quero saber quem é que entregou a capa aí Tá do mesmo piso aí Comprar... Cafeteira agora, velho Eu vou ter que servir cafezinho aqui, velho Porque tá foda Nossa, é um serviço Caramba, eu não sei Subiu, eu tô mirando até lá em cima Crachei, fechei não Fechei não Crachei Chubei, chubei lá Primeiro cafezinho aí Pega a C4 Pega a C4 Tem alguém em fundo? Não Mas o cara veio de lado Foi Alguém domina no fundo comigo aqui Peguei um no banheiro Mas ele veio do fundo, cara Calma um Tô pegando no fundo de vadar Só que C4 Só isso aí Dá o clear na direita Bombe, tô olhando pra me dar um cafezinho mesmo Tá muito miado esse do bombe Calma, você tem a cara do bombe Tomou um tiro do deserto É? Foi pro banho, foi pro banho Foi pro banho, foi pro banho Tá miado Ah, ele já sabe que a gente tá aqui A gente pode recuar Um pro caminhão Boa, 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 boa Boa Só trocar aqui Vai, vai, vai Não me esquece, cara Cara pra ele da costa Pronto, só Tô mirando É isso aí Ah, merda A cara pra ele do fundo Cuidado Olha, você tá olhando 354 Ai 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 Uma capeteira é muito gostosa 1.4 aqui É 1.4, né? Ah, pra mim dá pra mim Não, toma Onde? A cara pra mim A cara pra mim Tô falando Vou brigar não Falo muito depois pra mim Eu sei E ai, tá brincando A voce Não Essa é a 4th round Pula Eu acho que Tá marcando a B Quem? Ah, velho, vou disparar pra olhar a cor do negócio. Pegou o Famas aqui na beira. Tem que levar um cara fora, velho. Tem que disparar no bombeirado. Dois cara fora, velho. Aí, senta o D, velho. Quase errou todos os títulos. Ele errou 29 títulos. Acho que não. Eu dei 5 hits. É, 5 tiros de 30. Agora é Echo. Agora é Echo, achei que era Echo. Echo? Mas era Echo já deles. Tá tudo bugado. E aí, meio aí. Ainda com o Refrejo. Cara, pegando o B. Ah, tem uma... Liga, liga. Subiu, liga. Entra aqui comigo, vamo lá, pô. Ninguém é banheiro. Ninguém é banheiro. Ninguém é banheiro. Não sei ninguém nada. Não vai no link. Tem ninguém mais a cara aqui. Tem alguém com uma lacada na mão. Pô, ele tá banco, né? Olha aí. Tá aqui embaixo. Fala e acima! Fala e acima! Pongar um. Fala e acima! Cuo, oi. Tá pra aí, tá aqui. Trângue. Acho que pra terra ele não tá trângue. Ele está assistindo! Ele está assistindo! Isso é ruim! Nossa! Caramba! Isso! Agora é meio a ponta dele, né? É uma força! Meia ponta! Verdade! Caramba! Cadê a bomba? Quem comprou? Cadê a bomba? Vai lá atrás! Faca! Ele dominou a bomba e não tem a bomba para trás! Pode fazer lá dominar a bomba agora... não tem nada GG GG Boys